Fala aí pessoal, tudo beleza? Lucie Galdino novamente aqui trazendo aquele conteúdo de qualidade pra você que é vendedor de Marketplace. Na última quinta e sexta-feira aconteceu Summit 2019 organizado pela B2W, onde eles trouxeram bastante conteúdo pra nós vendedores de Marketplace. E um que me chamou bastante atenção é o Amicash que já está rodando há um bom tempo na plataforma. Porém, agora eles vão vir com força total. Quando eu falo força total, ele vai estar disponível também nas lojas físicas, onde os clientes vão poder estar pagando com o Amicash. Mas o que tem a ver loja física com Marketplace? É que a partir do momento que ele estiver disponível nas lojas físicas vai trazer muito mais visibilidade pra esse serviço da B2W. E pra quem não conhece o que é o Amicash, funciona da seguinte forma. É um programa de fidelidade que o grupo B2W faz para quem compra dentro das plataformas deles, que seria Americana, Submarina e Shoptime, onde eles retornam parte da compra para o cliente. Um exemplo. O cliente que compra pelo Amicash, ele recebe de volta X%. Automaticamente, são 5%. Se ele comprar, por exemplo, fiz uma compra de um celular de R$1.000, eles recebem R$50. Mas não é de desconto no produto. É de crédito para uma próxima compra. Com isso, a B2W fideliza aquele cliente pra que toda vez que ele quiser comprar algo na internet, vai diretamente no portal deles, através do Amicash, pelo fato que ele sempre vai ter um crédito ali retido. E a partir do momento que eles expandirem isso para as lojas, um exemplo, para as lojas físicas, então vai fazer que dê mais visibilidade, porque a partir do momento que está lá o aplicativo, então eles vão chamar sempre para promoções baseado na forma que eles vão fazer. E quando eu falo fazer promoções, e aí que entra você, vendedor de Marketplace. Você que não utiliza as promoções, vocês vão estar perdendo. Então, a partir do momento que é feito um convite para você participar dessas campanhas, dentro da, um exemplo, da Americanas, através do Amicash, vai fazer com que você dê mais visibilidade para o seu produto. E o que vai acontecer? As suas ofertas vão aparecer para esses clientes. E muitos vendedores não utilizam da plataforma Amicash para fazer suas vendas. Eu, particularmente, eu utilizo sempre as promoções. E com isso, dá um saldo de 30% nas vendas. Um exemplo, quando agora no Dia das Mães, que eles fizeram a campanha na televisão, isso na TV aberta, passou na TV aberta, como Globo, SBT, Record, e só aparecia dentro do aplicativo quem estava participando. Em alguns casos, você participa compulsoriamente, onde eles dão 5% de desconto para o cliente comprar no Amicash, e eles reembolsam depois o vendedor. Mas se você for mais além, você oferecer 10% de desconto, aonde a P2W vai assumir 5%, e você assumir 5%, você vai ficar diferente do seu concorrente. E a probabilidade de você vender vai ser maior, porque as suas ofertas vão aparecer na frente daqueles vendedores dentro do aplicativo Amicash. Então, isso é uma dica de ouro. Às vezes, você não consegue dar os 5% de desconto para todos os seus produtos, que a gente sabe que, cada vez mais, as margens são muito apertadas para trabalhar nos marketplaces. Mas sempre tem aquele produto que você consegue dar um descontinho a mais, que as campanhas, você pode criá-las por categoria, ou por produto, ou colocar todos os seus produtos. Então, dá uma olhadinha lá na aba Vendas, Promoções, e vocês vão ver lá as promoções Amicash, dentre outras. Mas o que eu estou falando hoje é do Amicash. Então, não deixem de participar dessas campanhas Amicash, porque a tendência é crescer cada dia a mais. Hoje, na China, um exemplo, de cada 10 vendas, 9, 8, 9, são pagos um QR Code, que é através do WeChat. E a tendência aqui no Brasil é crescer isso muito. Já existe uma corrida, uma disputa com o mercado pago, o Amicash, e dentre outros. Mas eu acredito que o Amicash vai sair na frente, porque, como todo brasileiro gosta de um descontinho, gosta de um crédito, então, com eles, estão vindo com essa pegada de dar o cashback para o cliente, que é um retorno na venda. Pensa você, se você comprar um celular por R$1.000,00, e ganhar um cash de 10%, você vai ter R$100,00 para gastar na próxima compra. O que vai acontecer? Você sempre vai estar comprando pelo Amicash, porque sempre vai gerar um crédito lá para vocês e, com certeza, os usuários vão estar passíveis a sempre estar utilizando. E, com isso, se você estiver dentro dessas promoções, para você que vende no Marketplace B2W, a tendência é vocês aumentarem as suas vendas. Então, fica a dica. Não deixem de estar utilizando o Amicash. Se vocês tiverem dúvida, consulte no portal Contato, que eles vão explicar com mais detalhes essa campanha Amicash. Certo? Então, essa é a minha dica para hoje. E fique atento aqui no canal, que eu sempre vou estar trazendo aquele conteúdo de qualidade para você que é vendedor de Marketplace. Um abraço e tchau, tchau.